Fala pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês novamente imagens da engorda da Praia de Ponta Negra. Esse vídeo é somente complementando o vídeo passado porque no vídeo passado eu não consegui trazer imagens da Draga para vocês. Naquele dia que eu fui gravar a Draga não estava lá no local e neste final de semana eu estive em Natal, domingo, fui lá na Via Costeira e consegui pegar o momento em que a Draga estava descarregando o sedimento, fazendo o aterro na engorda da Praia de Ponta Negra. O vídeo de hoje é um vídeo bem rápido, bem objetivo, é somente para trazer essas imagens que eu fiquei devendo para vocês do vídeo passado porque eu não consegui filmar a Draga e a gente aproveita também aqui para dar uma olhadinha como é que está o avanço da obra. Você vê que em frente ao Ocean Palace e ao Hotel Sérgio já está tudo praticamente concluído, em torno de 1.200 metros de aterro já foi colocado e um certo trecho da obra já foi liberado para os banhistas e o pessoal já está usando, certo? E a obra agora segue avançando em direção ao Morro do Careca. Se você quiser saber tudo sobre a engorda de Ponta Negra, todas as informações importantes, curiosidades, comparações e etc, vou deixar um vídeo aqui na descrição que eu fiz falando tudo em um único vídeo, tudo que você precisa saber sobre a engorda de Ponta Negra. O próximo vídeo que eu vou fazer para vocês é somente quando acabar a obra, que estiver tudo concluído, eu venho aqui, faço uma imagem, faço um antes e um depois e mostro para vocês. Eu vou ficar aqui fazendo vários e vários vídeos mostrando a mesma coisa sempre, certo? Valeu galera, até o próximo vídeo, vou deixar vocês aí com essas imagens da engorda. Muito obrigado a todos que acompanham o canal, muito obrigado a vocês que estão sempre aqui, sempre comentando, são inscritos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri